Ai, cara de boa! Ah, meu Deus, tem um cachorro me atacando aqui, meu Deus do céu! Olha esse cachorrinho, ele parece um sapinho. Tem que ter nenêginho, tá? Gente, hoje eu tô muito empolgada porque eu vou fazer um vídeo que vocês me pediam muito, que é vocês escolhendo como eu vou me arrumar durante o dia, como eu vou fazer maquiagem, cabelo, roupa, pra sair com o crush! Aqui você tem um crush? Oh, meu Deus, será que eu tenho? Oh, meu Deus, eu acho que sim, ah, meu Deus. Mas eu vou deixar aí a teoria da conspiração pra vocês, que tal? Então, hoje vocês vão decidir tudo. Desde que o quiche porra vou lavar meu cabelo, a maquiagem que eu vou fazer, os cílios que eu vou usar, tudo, 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 tudo! Então, já mete a dedo nesse like, dá muito, 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 muito like nesse vídeo, porque é a primeira vez que eu faço ele, então, se eu ver que vocês gostaram bastante, posso fazer uma parte 1, uma parte 2, uma parte 3, pra ir pra festa, pra ir pro casamento, pra ir pra casa da minha mãe! Empolgante! Sei lá! E também se inscreve nesse canal aqui, se você acabou de chegar por aqui, porque tem muita coisa boa, ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui! E tá bom! Já fiz a primeira pergunta aqui, pra vocês verem como vocês vão realmente escolher tudo, hoje eu perguntei com o que eu lavo meu cabelo, se eu uso produtos queridinhos, ou se eu uso produtos novos que eu nunca usei. Vou esperar um pouquinho aqui, uns 5 minutos, 5 minutos, tá bom? 5 minutos depois... Voltei, 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 já tô aqui, deixei 15 minutos, olha só que loucura aí! Muita gente falando a mesma coisa, deu 73% de votos pra novos que eu nunca usei, contra 27% de produtos queridinhos. Aí, como eu tô aqui na casa da minha mãe, eu trouxe meus shampoos pra cá, caso vocês votassem essa opção, mas como vocês não votaram, eu vou ter que dar uma olhada nos produtos da minha mãe, e torcer pra que ela tenha produtos que eu nunca usei. Ok, aqui no banheiro da mãe podemos ver que ela gosta de trecemer, e aí ela tem essa linha aqui, o shampoo e a máscara, da linha Detox Capilar, e o condicionador ela usa esse aqui, ó, que já tá acabando. Se vocês quiserem, também tem shampoo de bebê, e tem esse aqui, ó, que é... ah não, esse aqui é óleo corporal. Hummm, vou passar óleo corporal. Eu sou igual criança pra tomar banho, eu não sei tomar banho, eu fico derrubando shampoo dentro do olho, de vezar, tipo, neném. Tá doendo, eu gostei de shampoo, é isso aí, obrigado, adorei testar coisas novas, mas eu vou ver o resultado dele mesmo depois que eu secar o cabelo. Enquanto eu tomava banho, eu deixei a pergunta pra vocês nos stories, se eu finalizava o cabelo liso ou cacheado. E, meu Deus, eu não sabia que vocês gostavam tanto do cabelo cacheado, e eu tô surpresa, deu 82% de cacheado. Caraca, foi quase unânime, meu Deus, então vamos pra lá. Uh, uh, estou com o roupão da minha mãe, tá escrito eles, anjosos. Aquela informação, tipo, ê, nossa, uau, que coisa incrível, ê, era isso mais que eu queria contar. Bom, vamos lá, né, vamos secar o cabelo, tô com o secador, com o Babyliss aqui, eu vou dar uma acelerada, porque senão eu vou ficar, tipo, o dia inteiro aqui secando o cabelo, porque é um pouquinho de cabelo e demora um pouquinho de coisa. Então, vamos dar aquela aceleradinha nervosa. Acelerar. Não, peraí, eu tenho muito que tirar esse negócio com um pouco mais de sexiência. Ai, tem que botar de novo, peraí. Tipo, aquelas, sei lá, salva-vidas que saem da praia, sabe, tipo assim, eu vou te salvar, assim, vou terminar de acolhar meu cabelo. Até lá você já morreu afogado, mas o importante é que eu estou aqui sendo sexy. Tá bom, vamos secar o cabelo. Opa, querida, eu acho que alguém tá soltando os tantos de cabelo aqui, né, caraca, olha isso. Uh. Eu não sei se é o shampoo ou não, mas eu sei que meu cabelo não tá muito legal hoje, olha isso. Gente do céu, ele tá muito armado aqui em cima, vocês sabem que eu tô fazendo transição, né? Ainda mais quando eu seco o secador, quando eu seco o secador ele fica bem bom, mas hoje ele não ficou bom, não. Eu não sei se é o shampoo ou não, mas hoje ele fica bem bom, mas hoje ele fica bem bom, mas hoje ele fica bem bom, mas hoje ele fica bem bom. Bom, o cabelo tá finalizado, eu tô até feliz que vocês colheram o cacho, porque eu acho que vai ficar bem bonito, eu acho que vai causar um impacto, assim, uh. Enquanto eu fazia meu cabelo, eu fiquei de olho aqui e tem um monte de produto da minha mãe, eu adoro mexer no produto dos outros. Vamos ver o que a gente encontra na cestinha dela. Tudo bem que eu já derrabei tudo. Minha mãe ainda tá organizadinha, cara, não sei nem quem eu puxei. Final touch. Pra fixar a maquiagem, nunca ouvi falar dessa marca, mas parece rica. Olha, minha mãe tem MAC. Isso aqui é muito bom, gente, eu vou levar pra fazer minha maquiagem. O que é isso aqui? Você viu que ele tava com o meu gigante, né? Ah, é? É o de gel, então, né? Desodorante, importante, quando eu tinha passado mesmo, vou pegar. Melhora a textura e vício, revitaliza e hidrata. Ah, esse é o que eu fiz, olha só. Adicos, muito chique. Eu adoro mexer nas coisas da minha mãe. Desodorante. Pronto, ó. Porque feder na cara do crush é sacanagem, né, gente? Nossa, parece que eu senti o negócio funcionando na hora. Barato? Não é barato não, mas eu amei. Eu vou passar esse aqui. Ih, olha, não é o mesmo que eu achei que era. Ah, é loção modificante. Eu achei que era aquele sprayzinho. E aí, gente, enquanto eu fazia o meu cabelo, eu deixei a pergunta pra vocês no stories. Deixo meus olhos castanhos ou coloco lente de contato? Mas 55% votaram pra deixar meus olhos naturais contra 45%. O que me fez pensar que vocês são muito confusos, não é mesmo? Porque não faz nem uma semana que eu postei uma foto minha de lente. Falei assim, gente, o que vocês acham de usar lente super? E deu 80% de pessoas votando que sim, sempre use lente. E agora a pergunta é pra usar lente hoje? Aí vocês falam, não. E agora eu vou botar outra pergunta pra vocês agora. Falando da maquiagem, você quer algo leve ou um reboco de Deus? Vou deixar aqui um tempinho. Quando eu vou no banheiro, porque eu sou filha de Deus e eu preciso muito ir no banheiro. Ai, eu tô no banheiro. Então dá licença, gente, porque esse é um momento particular da minha vida. Quem sabe um dia a gente não adquire essa atividade. Na verdade, eu acho que não, porque seria muito estranho. Mas tudo bem, vamos lá. Oi! Vocês votaram muito graças a Deus. Amém, Jesus! 68% reboco de Deus. Ai, Senhor, obrigada. Tem as melhores pessoas. Vocês são ótimas, incríveis. Amo tanto vocês. Então, já que é reboco, eu vou começar pela sobrancelha. E enquanto isso, eu já vou deixar a próxima pergunta lá pra vocês. O que vocês preferem dos olhos? Que os olhos sejam coloridos? Ou que eles sejam de tons nude? Hum? Vou deixar aqui enquanto eu faço a sobrancelha. E daqui a pouco eu já venho pra ver aqui que tom que a gente usa nesse olhinho. E o que vocês gostam? Nós gostam de buco! Bu! Já fiz toda a minha sobrancelha. Agora eu tô com essa cara aqui pálida, muito esquisita. Porque eu acho essa parte da maquiagem estranha demais. Então, vamos logo ver que cor que vocês querem que eu faça. Os meus olhos. Os meus perifos olhos. E essa disputa também foi muito acirrada. Com 46% para olhos coloridos. E 54% para olho nude. Então, foi por pouco, muito, muito pouco. Mas vocês preferiram o nude clássico dessa vez. Mas eu vou caprichar, vou pesar a mão hoje. Porque eu quero um olhão assim. Ah, gente. Só uma coisinha bem rapidinha aqui que eu tenho que lembrar. É de enquanto eu tô fazendo um passo, eu tenho que já botar outra pergunta pra vocês irem respondendo, né? Mas eu já vou perguntar aqui que eu tô fazendo nude, mas isso não quer dizer que a gente não pode usar glitter. Então, eu uso glitter ou não? Ok, acho que já deu tempo de ver a votação aqui. E o que temos aqui é 79% do Se Joga Mona e 21% do... Então, Se Joga Mona, vocês são muito da minha. Cheia do reboco, do brilho, de tudo. Pá! Deixa eu ver o que eu tenho de glitter. Ah, eu tenho esse aqui que é lindo. Pera aí. É da RZ Makeup. Ok, acho que dá pra ver, né? Deu pra ver, né, gente? Mas isso aqui, se vocês quiserem usar também, é o número 55, essa de borboleta da RZ. Eu vou aplicar bem no meio do olho, porque eu fiz, tipo, um esquema, assim, bem redondinho, assim. Então, aqui nessa parte, aqui, eu vou aplicar o glitter. Olha, gente, olha o poder. Dá pra sentir o poder disso aqui? Eu amei real, eu amei sério, eu amei, tipo, meu Deus. Esse glitter, eu devo ter ele há uns 5 anos e meio. É, eu sou dessa que acredita que maquiagem não tem validade, né? E ele é baratinho, meu professor de maquiagem vendia. E aí, eu olhei o brinquedo e falei assim, ai, meu Deus, é muito incrível. Fui lá e comprei um monte. Você desistiu de casar com o crush, né? É, eu não vou sair com o crush, não. Eu vou levar o glitter pra jantar. Glitter? Vamos sair pra jantar. Um toque de amarelo pra dar uma cor, não sei se eu gostei. Vamos ver. Achei interessante, mas eu não sei se eu gostei. Temos que fazer igual. Ou não, também, se puder fazer diferente, também. Imagina, o que o crush vai achar de chegar e eu tá com o olho do jeito ou do outro jeito? O crush não deve ser chato pra te aguentar. Deve gostar de coisa estranha. Tipo você. Uau, foi incrível, assim. Me senti ótimo. Amiga, faz essas coisas, não é? Aqui, vocês não fazem careta? Ah, tem que esticar a pele debaixo do olho. Terminei a parte da sombra, do brilho, de tudo. E vocês sabem o quanto eu amo o delineador. E eu iria pro delineador agora sem pensar. Mas, enquanto eu fazia o glitter, eu deixei a pergunta pra vocês. É claro que eu deixei a dica, né? Sejam bonzinhos comigo, hein? Sombra delineador. Gatinho Power ou bem fininho? E vocês lindos e maravilhosos, como sempre, por isso que eu amo todos vocês, votaram muito em Gatinho Power. Ficou 68% contra 32%. Gatinho feito. E, enquanto isso, eu deixei lá no Instagram duas perguntas seguidas pra vocês. A primeira foi, qual cílios porfícios eu uso? Eu não sei se vocês iam notar muita diferença entre os cílios e outros, mas, já que faz parte da maquiagem, eu deixei pra vocês escolherem. Botei esse aqui, que é Nacional, da Kiss. Ou esse aqui, que é Internacional, que eu comprei nos Estados Unidos, que é da Ardell. A disputa ficou bem acirrada, então a opção A ganhou com 53% dos votos. E, já aproveitando, eu já perguntei pra vocês, pra pele, qual base eu uso? Então, eu dei duas opções. Uma foi uma base que eu nunca testei na minha vida, da NERS, que vem uma molha tona que você tem que misturar as cores. Então, eu coloquei assim, a base Cara da Riqueza, que é essa aqui, chique demais. Ou Baratinho. E, acho que vocês já estão tão acostumados a viver usando baratinho sempre, que é só o que eu uso na minha vida. A Cara da Riqueza, que usa a base e a Cara da Riqueza, venceu com 73% dos votos. Então, vou botar o Cílios Poxiço Nacional, mas eu vou usar uma base nova dessa vez. Muito rica e gringa e maravilhosa. Olha isso. Amei esses cílios. Vou pegar um tom ívore, que é esse mais branquinho aqui, e vou misturar com um pouquinho mais escuro. Eu amei, eu amei. Eu não tô acostumada com base assim, não. Cara, ela é muito fluida, ela é muito líquida, mas ela tem uma cobertura muito boa. Ela já seca na hora. Olha, gente, eu cobri todo o meu rosto e ainda tem base na minha mão. Rendi muito, eu tô muito apaixonada nessa base, sério. Eu acho que é a base mais maravilhosa que eu já usei na minha vida, meu Deus do céu. A maquiagem tá quase pronta, agora só falta o último item pra gente finalizar a maquiagem e finalmente ir pras partes das roupas. Eu pensei assim, eu tenho muita cor de batom e eu não posso escolher a opção A, a opção B. Tipo assim, ah, o nude ou não sei o que lá. Eu queria ver o que vocês diziam mesmo. Então, dessa vez, em vez de botar uma enquete, eu botei uma pergunta lá e falei, comentem aqui qual cor vocês querem que eu use de batom, qualquer uma. Vocês responderam muito preto e vocês escolheram muito nude, mas vermelho, de verdade, vermelho foi o item mais escolhido de todos, 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 todos. Então não tem nem como discutir, vamos colocar vermelho. Eu tô um pouco tenso, porque se fosse pra eu escolher entre vermelho e preto, eu escolheria o preto. Porque eu já usei batom preto, já sei que fica bom em mim, batom vermelho, as vezes que eu usei, eu não gostei muito. Mas eu tô no momento agora de me desafiar e tomara que fique bom. Eu vou usar esse batom vermelho aqui da Vult, que é o batom líquido mate, cor 05. E caraca, ele é bem vermelho, é o mesmo. Meu Deus. Eu sei que eu devia ter feito o bigodinho, mas a noite toda o gato é parto. Tadã! Olha só isso, gente! Eu amei o batom vermelho. O que vocês acham? Obrigada, gente, por me ajudar a ousar. Falando em ousar, eu perguntei aqui nos meus stories uma coisa que me deixou muito surpreendida. Eu falei assim, uso minhas roupas ou uso as roupas da minha mãe? E eu achei que todo mundo ia voltar pra usar as roupas da minha mãe, assim, pra ver, eu me virar no cinto pra achar alguma coisa boa. Não que seja fã ou cor, roupa da minha mãe não é bom, é diferente. Seu estilo é diferente, é isso que eu quis dizer. Pelo amor de Deus, mãe, me desculpa, eu não fiz o que dizer. Mas enfim, no final ficou muito acirrada a disputa. Eu tô chocada, ficou tipo 50-50 por um tempão. E aí, por 1%, ganhou as roupas da minha mãe. Então eu tô aqui no guarda-roupa dela. Eu ainda não tô no guarda-roupa dela, eu tô na frente do guarda-roupa dela. Agora eu tô dentro do guarda-roupa dela. Então, gente, por 1% venceu as roupas dela. E aí, eu já aproveitei e na sequência perguntei se vocês queriam o que que ia usar. Saia ou vestido, ou shorts ou calça. E aí vocês escolheram shorts ou calça. Mas vocês escolheram shorts ou calça, eu falei, ok, então, vocês querem calça ou shorts. Deu 30% calça e 70% short. O que é ótimo, porque a gente tá num dia, assim, super quente de verão em Curitiba. Só que não. Então vamos escolher essa roupa, né? E aí Música Ai meu Deus, ela vai me xingar tanto O que vocês não escolheram vestido, gente? Seria tão mais fácil, minha vida, olha aí Tcharam! Deu um pouquinho de trabalho Deixar minha roupa assim no meu estilo Usando as roupas da minha mãe A gente tem uns gostos bem diferentes E chegou numa hora que eu falei assim Meu Deus, não vai dar Mas no final a gente usou a criatividade e deu tudo certo E esse aqui é o meu look Eu peguei um top que minha mãe usa pra fazer academia Botei aqui que eu gosto bastante Esse shortinho dela aqui eu botei um cintinho Ele é daquele mais comprido Então o que eu fiz? Eu dobrei pra deixar ele um pouquinho mais curto E eu peguei essa jaqueta aqui da minha mãe Que eu achei muito bonitinha Aí o sapato, é claro, né? Eu uso 37, 38 A minha mãe usa 35, 36 Então se eu usasse os sapatos dela Eu ia destruir o sapato dela Por isso eu tô usando o sapato meu mesmo Mas agora eu já estou pronta para ir pro rolê Rolê, 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 rolê E aí como vocês me ajudaram em tudo Agora vocês vão me ajudar numa missão muito, muito, muito importante Eu e o Crush temos um combinado Um tratado Um acordo Um tratado de tordesilhas Cada vez que a gente vai sair Um escolhe o lugar E hoje é minha vez de escolher aonde eu vou levar o Crush Eu botei a enquete lá no Stories Perguntando se vocês acham que eu deveria levar o Crush No espetinho da esquina Ou se eu deveria levar no restaurante chique E aí, qual vibe de encontro vocês acham que eu estou vestida hoje? Eu vou esperar o voto de vocês lá no Stories mais um pouquinho E a gente se vê lá Oi, gente Esse poderia ser o resto de um pratinho De um espetinho, não poderia? Mas não é, né? Porque vocês votaram E votaram que eu vim para um restaurante chique Então eu vim aqui no bistrozinho do Davi Olha só, tem um monte de guarda-xuzinha bem conceitual Eu já comi a salada e daqui a pouco vem o resto E ó, obrigado por tudo hoje Vocês foram super parceiras Foi super incrível E como vocês gostaram muito de escolher Entre uma coisa e outra Eu vou deixar dois vídeos aqui no final para vocês Para vocês escolherem mais um para assistir Beijo, gente Tchau E aí, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Oh, E-O-C-H